Acreditar em Deus é o absurdo dos absurdos, é escrito por Edjard Dias de Vasconcelos. Muita gente não gosta do que escrevo, do meu modo de pensar, o meu pensamento não fundamenta em ilusões. A realidade crua e nua não escrevo para agradar ninguém, até gosto da figura de Jesus. Entretanto, ele nunca foi Deus. Aliás, Deus não existe, é uma ilusão pregada com outras finalidades. Melhor viver a vida tal qual ela é. Não há nenhuma finalidade para a existência. Se não fosse o desenvolvimento da cognição, produto da linguagem, O homem seria exatamente como um macaco, um chimpanzé das florestas. Qual é o problema da linguagem? Ela inventa mentiras, dissimulações, faz o homem que é por natureza frágil, Acreditar em ilusões, tais quais, a existência de Deus, da alma, do céu e, sobretudo, do inferno. Acreditar no neoliberalismo e na pobreza como fenômeno natural. O homem, inculto, não tem como ter discernimento das ideologias. Será sempre produto da manipulação. Então, ele pensa que acredita que realmente tem fé. E que tem consciência. Quando, na verdade, sua fé é condicionamento ideológico. Todavia, ele pensa que é fé. Do mesmo modo que a consciência é consciência. Fé em qualquer coisa. Em Deus. No modelo político. Em uma determinada filosofia. Motivo pelo qual não existe livre-arbítrio. A razão é condicionada. É estruturada para não ser livre. Motivo pelo qual o homem acredita em coisas absurdas. Mas, uma dessas coisas. A crença na existência de Deus. Criar uma razão realmente crítica. Praticamente impossível. A não ser. Para quem é um super filósofo. Que domina todas as variáveis culturais das ideologias. Em seus diversos níveis. Das antropologias. As epistemologias. Desse modo. Consegue posicionar criticamente. Entendendo que a essencialidade de quase tudo. Fundamenta-se em ideologias. Entretanto. A grande dificuldade é ser. Exatamente esse super filósofo. Agnóstico. Agnóstico. Imaterialista. Especialidade. Para pouquíssimos. Escrito por. Edijardias. De. Vasconcelos. A inima. A inima. A inima. Obrigado.